O primeiro Colóquio Internacional de Ética, Estética e Política foi realizado no Centro de Artes e Letras da UFSM. Durante dois dias, o evento contou com a participação de professores de diversas universidades. O Fórum Aberto, Apontamentos para o Futuro, encerrou as atividades do colóquio, questões como o papel transformador do artista e a visão criativa inserida no meio político, guiou a discussão durante toda a tarde. O Fórum aconteceu no Teatro Caixa Preta. O encontro teve o objetivo de fazer uma síntese do evento. Depois que nós começamos a discutir sobre algumas questões pertinentes, achamos nós, como a política, a ética e a estética, nós começamos a pensar nos convidados e na pertinência dessa discussão. Mas nem nas nossas melhores discussões nós chegamos a ter a perspectiva do que seriam esses dois dias. Foram muito melhor do que a gente pensava, foram muito mais profundos os conceitos que aqui se trabalharam. Por que isso aí? Porque as artes e as letras trabalham com a ética, estética e política no mesmo patamar. A interação entre as diferentes áreas das artes possibilitou novos olhares para os alunos. Sem dúvida, participar do colóquio é importante para a formação, uma vez que a gente tem os pontos de vista das outras áreas sobre temáticas abordadas na nossa área. É muito bom poder ver o pessoal que trabalha com música, com dança e com teatro trabalhando questões que também são trabalhadas na minha área, que são as artes plásticas. Isso é bom de perceber no momento que tu não tem mais o contato só de artistas falando sobre arte e abordando essas questões. Tu pode ver como os músicos trabalham elas, como as bailarinas e etc. vão trabalhar a mesma questão pela visão deles. Isso é bem valoroso. Atingiu as expectativas. Nós tínhamos a ideia de integrar diferentes áreas do nosso centro, que é um centro que trabalha com artes, com bacharelados das áreas de artes e mais cursos de licenciaturas, incluindo aí também as letras. E tivemos aqui alguns convidados exponenciais, por assim dizer, não é? Um professor italiano, por exemplo, o professor Canevati, que é um professor visitante da USP atualmente, que veio aqui para fazer a conferência de abertura, colegas do Uruguai, da Argentina, também de universidades brasileiras, e mais ainda, colegas de diferentes áreas do próprio CAL, que possibilitaram uma discussão muito rica nesses dois dias. O pessoal ficou aqui o tempo inteiro. Tivemos, assim, uma presença interessante de alunos, interessante e interessada, e que contribuíram muito para essas discussões. Eu acho que a troca de experiências com o pessoal de fora e a troca de experiências entre os próprios pares aqui de dentro foi muito interessante. Eu posso dizer tranquilamente que o Coloque atingiu plenamente os seus objetivos. O Coloque foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e pela Coordenadoria de Eventos e Difusão Cultural. Transcrição e Difusão